Música Se uma igreja quer fazer o bem para a cidade, ela precisa se relacionar com a cidade, com a cosmovisão da cidade e proporcionar com isso estratégias onde o evangelho possa ser disseminado de forma eficaz a fim de que esta cidade possa de fato encontrar-se com Cristo. Música Você que procura ferramentas bíblicas para implantar, você que é implantador ou pensa em implantar água é um tempo muito especial, edificante, fazer contatos novos, novas amizades também com pastores que podem ajudar você nesse processo, então a gente espera você na nossa conferência. A conferência Atos 29 é uma grande oportunidade para você crescer e ter ferramentas para edificar vidas e expandir o reino de Deus. Na última conferência foi, assim, demais as palavras, louvor. Deus falou muito ao meu coração e muita coisa mudou na minha realidade de igreja, de pastor, junto com a minha liderança através de princípios e palavras que eu ouvi na conferência do Atos 29. Música Qual tipo de homem deve plantar uma igreja? Qual tipo de homem deve pastorear uma igreja? Como nós podemos plantar igrejas que realmente são centradas no evangelho? Um diálogo aberto entre a sociedade, a nossa cultura e o verdadeiro evangelho, você não pode perder. Espero te encontrar lá. Música Música